Infelizmente teve uma crise, né? Daquela crise que teve no ano de 2015, mais ou menos, e acabou que eu fui mandada embora da empresa. Então aquilo ali acabou comigo, porque eu queria fazer o curso, mas não tinha dinheiro. Eu pedia muito a Deus, me dá um emprego, porque eu queria muito fazer esse curso, muito mesmo. Não é fácil, mas eu precisava ter persistência. Graças a Deus eu não desisti. Eu sou a Shirley Queiroz, eu era assistente do departamento pessoal, porque sempre gostei de trabalhar com pessoas, adorava trabalhar com pessoas. Só que aí chegou um ponto da minha vida que eu sempre quis ter uma coisa pra mim, sabe? Trabalhar pra mim mesma. E uma amiga minha sempre falava comigo, nossa Shirley, você tem que fazer esse curso, tem que fazer um curso de organização. Aí eu, não, você tá doida? Como que eu vou trabalhar com isso? Eu pesquiso muito antes de fazer alguma coisa, ou de usar alguma coisa. E a Apri foi uma delas, e foi uma que eu, mais assim, que deu certo, sabe? Ela parecia, o jeito dela parecia com o meu jeito, então eu assistia muito a Apri. E via muitos resultados, né, do curso dela. Eu pensava, então tem muita coisa boa. Então assim que eu consigo um emprego, abriu as inscrições do curso da Apri, aí eu, não, abriu eu vou fazer. Aí eu me apaixonei. Desde maio do ano passado, né, que eu terminei, venho, né, tentando captar clientes e tal, fazendo tudo que eles me falam, e graças a Deus hoje eu trabalho só com organização. Eu entrei em parceria com o arquiteto de Itaú na mesa, minha cidade é uma cidade pequena, mas como eles sempre, né, falam, a Equipe Fofa sempre fala a Apri, que isso não é empecilho, né, pra gente poder querer fazer. Então assim, entrei em contato com ele, e ele tava fazendo o orçamento pra Sara Costa. A Sara Costa é a irmã do Eduardo Costa. Daí eu fiz a organização pra ela, pra ela me divulgar, né, e ela ficou com a organização, com a casa mais organizada, e mostrou pro Eduardo Costa. Aí ele, menino, eu quero essa menina lá em casa amanhã. E eu fiquei assim, muito feliz, porque eu não imaginava. Nossa, eu brincava assim, sabe, quem deram, né, um dia o Eduardo Costa me chamar pra organizar lá, mas eu não imaginava que ia acontecer. Só que aconteceu. Então assim, aí eu fui respirando e fui lembrando-se tudo que eu aprendi, né, porque eu fiz um curso bom. Então veio tudo na minha cabeça. Eu preciso fazer, simplesmente fazer tudo que eu aprendi. É simplesmente seguir as técnicas que eu ia dar conta. Eu tive confiança no que eu aprendi, entendeu? Por isso que deu certo. Tanto que a minha primeira escolha foi fazer o curso da Apri. E ela não trabalha, não é só dobras, que eu achei perfeito, né, Ela não começa falando só, vocês vão dobrar a calcinha desse jeito, vão dobrar a cueca desse jeito. Não. Ela começa a trabalhar a sua mente. Então assim, que é a primeira coisa que você tem que trabalhar mesmo. Porque se você não mudar a sua mente pra organização, né, se você não querer ser uma pessoa organizada, não vai fluir. O resto não flui, né. Então assim, o que eu mais gostei foi isso. Porque ela explica detalhes pra gente. Ela tá lá, toda semana tem um ao vivo com ela, pra gente tirar dúvidas, né, do módulo que teve. São vários módulos. Ela te dá tudo mastigado. É só você ir lá, sabe, fazer. É tão simples e é tão bom. E a gente fica horas, eu ficava horas assim, repetia, olhava de novo, porque é muito gostoso. Parece que ela tá assim com a gente. Foi um ótimo curso. Eu não imaginava que ia ser tão bom. Eu imaginava que era um curso bom, mas superou minhas expectativas. Eu só tenho que agradecer por tudo que eles fazem, pelas mensagens que eles deixam, pelo incentivo que dá. E assim, eu fiz o curso, fez um ano que eu fiz o curso e até hoje eu tenho o apoio deles, sabe. Independente da situação, eu posso contar com eles. Então assim, é um sentimento muito grande. É um sentimento de carinho, de amor, de não, sabe, de saber que eu posso contar com eles a hora que eu precisar. Eu sei que eu posso contar e eu sei que eles vão me tratar com o maior carinho que eles conseguirem me tratar. Eu sei disso. Gente, mas eu não tô chorando. Mas assim, é um sentimento muito profundo. Que só quem vive é quem sabe. Por isso que a gente fica tão apaixonado por eles, sabe. Por estar... O Hugo manda a mensagem. E aí, Shirley, como que tá aí? Não teve organização e tal? Então isso é bom. Isso me motiva, sabe. Eu fico muito feliz com isso. Uma conquista, pra mim é uma conquista, tá fazendo tudo isso. Eu fico muito feliz. Não me arrependo de ter feito e não teria feito melhor. Entendeu? A minha escolha, eu acho que foi perfeita de ter escolhido o Rio de Janeiro. Foi a melhor escolha que eu fiz. Não desiste do seu sonho. Independente do que aconteça. Ai, vou chorar. Independente do que aconteça. Não desista.